Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. É um prazer que você esteja aí do outro lado da telinha assistindo essa videoaula. Eu trago para você a correção da primeira avaliação trimestral de matemática do primeiro ano do ensino médio, do ano de 2022, com as últimas questões, questões 21 e 22, cujos temas são regra de três simples e probabilidade. Castõezinha muito simples, eu espero que você tenha acertado. Em uma fazenda, são utilizados cinco colheitadeiras iguais que juntas demoram seis dias para colher toda a soja de uma colheita. Em certa colheita, duas dessas colheitadeiras apresentaram defeito e toda a colheita foi realizada pelas colheitadeiras restantes. Quantos dias foram necessários para serem colhidas toda a soja dessa colheita? Então, trata-se de regra de três simples. A gente tem três valores e precisa encontrar um quarto. Diz aqui que eram cinco colheitadeiras. Vamos anotar aqui na grandeza colheitadeiras. E que juntas elas demoraram seis dias. Vamos anotar aqui no tempo dias. Elas demoraram seis dias para colher toda a soja de uma colheita. Em certa colheita, duas dessas colheitadeiras apresentaram defeito. Então, continuaram trabalhando somente três, né? Então, as colheitadeiras restantes foram as três. E a pergunta foi quantos dias foram necessários para serem colhidas toda a soja dessa colheita? Então, X, né? Então, a gente usa resolver esse tipo de questão assim. Indica o X com a flechinha e faz a pergunta. Cinco colheitadeiras gastaram seis dias. Três colheitadeiras vão gastar mais ou menos dias? Obviamente que são mais dias, porque tem menos máquinas trabalhando. Mais dias, setinha indica para o maior. E aí, em regra de três simples, sempre se cruza alguma coisa. Mas as setinhas já estão contrárias, já estão cruzadas. Então, você multiplica direto. 3X igual 5 vezes 6, 30. Então, cada X vale 10, porque 3 vezes 10 é que dá 30. A alternativa correta é a letra B de bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos. A questão 22 diz. Em uma escola de idiomas estão matriculados mil alunos, dentre os quais 500 alunos cursam inglês, 250 cursam espanhol, 150 cursam francês e 100 cursam alemão. No final do ano, foi sorteada uma bolsa de 50% do valor da mensalidade para um dos estudantes desse curso. Qual é a probabilidade do aluno contemplado nesse sorteio cursar alemão? Alemão, a gente tem aqui 100 alunos que cursam alemão. Num total de mil. Simples assim. 100 em mil. Alternativa correta, letra A. Quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço à turma do primeiro ano A da Escola Antônio Fernandes de Oliveira. Turma bacana com a qual eu trabalho. Vocês são demais! Só sonhos não realizam sonhos É preciso você se dedicar Com fé buscar o conhecimento E com certeza vencerá Que eu trabalho. Segunda sozinha. Ai elas são Под literacy. Até a próxima. Kau! Busc przez o treme. Pós voltas. Obrigado.